Olá amigo integrador iniciando uma nova semana terça-feira dia 2 de maio de 2023 e para quem estava com saudades vim dar uma passadinha aqui na nossa produção para mostrar para vocês a quantidade de kits que estão sendo produzidos hoje. Confere aqui comigo a nossa fila de kits, kits esses que serão enviados para todo o Brasil. Será que o kit do seu cliente já está por aqui? Vou aproveitar para mostrar também o nosso estoque que está abastecido com módulos inversores todos disponíveis à pronta entrega e essa é só uma parte viu? Vou mostrar nos próximos stories todo o estoque disponível aqui na Blue Sun sem contar o que temos em nosso centro de armazenamento em Sumaré e nosso centro de distribuição em Itajaí. São mais de 200 containers já nacionalizados disponíveis à pronta entrega. É a Blue Sun mais uma vez reforçando a confiança e segurança para todos os nossos integradores com equipamentos com as melhores marcas do mercado, os menores preços e os menores prazos do Brasil. E lembrando ainda que o kit do seu cliente já sai com seguro exclusivo incluso e o kit é liberado para transportador em até 48 horas após a confirmação de pagamento. São muitas vantagens, né? E claro que vocês já sabem, mas vale reforçar. Quer comprar com segurança? Compra Blue Sun! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL